Cessão de casamento marcado? Você e o Nicolas estão pensando em casar mesmo na igreja? Casamento. É só vocês começarem a ouvir essa palavrinha e vocês já começam a tremer, né? Você é sempre tão otimista. Realista. A corretora pode entrar a qualquer momento? Você sabe qual é o seu problema, senhor Nicolau? Oi, Alice. E aí, gostaram do imóvel? É muito importante ter um cara aqui que tá querendo se matar. Vocês têm que mandar um carro aqui pro centro. Urgente. Tá bonito, tá bonito.